O Cativeiro e a Sua Cativeira O Cativeiro e a Sua Cativeira O Cativeiro e a Sua Cativeira Algumas perguntas já começam a soar Por exemplo, as profecias de Jeremias eram apenas para a sua época Ou as profecias de Jeremias também são úteis e falam os nossos corações hoje Então vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus Vamos buscar a presença de Deus para que seja o Senhor Através do Seu Santo Espírito que fale aos nossos corações neste dia Oremos Obrigado Pai querido pelo teu amor Obrigado pela tua bondade, pelo teu propósito, pelo teu cuidado para com as nossas vidas E agora nós te suplicamos Fala-nos Senhor através da tua palavra Pois aqui estamos no nome santo de Jesus Amém Amém Senhor Nós, então, o nosso estudo de hoje Quando vamos falar sobre o Cativeiro e a sua causa Estão fundamentados do capítulo 21 ao capítulo de número 30 do livro do profeta Jeremias E a primeira coisa que eu preciso enfatizar com você é Quem foi Jeremias? Ou melhor Como é que é essa relação de Jeremias com o Senhor? Ele como profeta de Deus Jeremias, o seu nome significa o Senhor exalta E quando nós olhamos para tudo isso Nós entendemos que Jeremias está vivendo num período extremamente dramático Na história do povo de Israel, na história do Oriente Médio Ele testemunhou o declínio do Império Assírio Ele viu a ascensão como potência da chamada Babilônia Ele também acompanhou a desintegração, a deterioração do reino de Judá Ele foi contemporâneo do rei Josias E acompanhou o reinado de mais quatro reis E aí o livro de Jeremias, o profeta não tem muita preocupação Com aspecto cronológico Ele vai profetizando, ele vai falando Ele vai contando aquilo que Deus tem falado ao seu coração O capítulo 21 começa com o anúncio da destruição de Jerusalém E nós vamos caminhando por todo esse processo Até chegarmos no capítulo de número 30 Onde nós temos a promessa do retorno do exílio O povo iria ficar como ficou os 70 anos no exílio da Babilônia E agora o povo recebe de Deus de novo o privilégio de voltar à sua terra Nós já aprendemos que Deus avisa, Deus ensina e Deus mostra o caminho Mas o próprio Deus também nos dá a liberdade para fazermos as nossas escolhas E é pensando nessa liberdade que eu quero enfatizar algumas coisas que são muito objetivas aqui Eu não quero tomar o seu tempo com coisas que sejam periféricas Quando eu falo do cativeiro do povo de Israel Eu quero mostrar que aquele povo, ele conhecia quem era Deus Ele sabia do amor de Deus para com eles E também para com toda a humanidade Eles viram e eles conheciam a história A história do povo de Deus era passada de pai para filho E todo mundo sabia então quem era Deus E o que Deus pretendia fazer por intermédio da vida deles Como nação, como povo Ao mesmo tempo, esse povo faz escolhas Então quando eu olho para Israel, quando eu olho para Judá Eu vejo o mesmo povo que recebeu do Senhor Abraão recebeu do Senhor a promessa Em ti farei uma grande nação E quando eu penso nessa grande nação É no sentido da grandeza não só numérica Como o próprio Deus prometeu que seriam maiores do que as estrelas no céu Ou a areia do mar Mas também na grandeza no relacionamento com Ele Porque era função e continua sendo função do povo de Deus Anunciar as grandezas do Senhor Proclamar o nome do Senhor Mostrar que só o Senhor é Deus E que não tem coisa melhor do que caminharmos junto com Ele Mas no decorrer da história de Israel No decorrer também da nossa história Porque hoje eu entendo Tem gente que pode pensar diferente Mas eu entendo que o povo de Deus hoje É a igreja do Senhor Inclusive o próprio evangelho diz Que a respeito de Jesus Ele veio para os que eram seus E os seus não o receberam Então eu entendo que Israel, Judá, teve o privilégio De conhecer Jesus E eu louvo a Deus Porque foi dentro da estrutura do povo judeu Que o Salvador veio É na estrutura daquela sociedade Que conhecia quem era Deus Que Jesus proclamou as verdades Ou seja, o evangelho se faz presente entre nós Quando nós entendemos que o evangelho é boas notícias E é o próprio Jesus que diz Que não há salvação Porque Ele veio Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Então Ele veio para trazer vida eterna Agora, para o povo de Deus No sentido mais amplo Eu e você fazemos parte do povo de Deus Porque nós conhecemos a Jesus Cristo Como Senhor e Salvador E todos aqueles que conhecem a Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Têm esse privilégio De serem filhos de Deus É muito mais do que sermos uma nação Do que sermos um povo Nós pertencemos à família de Deus E aí é nesse senso que eu quero Te convidar a pensar Ou ver algumas verdades A respeito desse povo Porque eles conheciam quem era Deus Eles sabiam da experiência Que os seus antepassados tiveram com o Senhor E não se esqueça A história nos serve Para que possamos olhar Para os erros e acertos do passado E possamos vislumbrar os acertos Possamos olhar para os acertos Possamos crescer nos acertos E evitarmos os erros O primeiro problema Está lá no capítulo 23 O povo de Israel O povo de Israel escolheu Acompanhar as outras nações Na idolatria É triste quando a gente vê O povo de Deus Levantando os seus ídolos Adorando ídolos Colocando Deus em segundo plano E aí quando eu falo de idolatria Não é só você ter uma estátua Para se ajoelhar perante ela A idolatria é tudo aquilo Que você pode criar ou ter Que assuma ou esteja substituindo O lugar maior de Deus na sua vida Deus quer o primeiro lugar E aí quando eu falo como igreja agora Eu te convido a uma reflexão Como o Paulo nos ensina Se eu não entender Que eu já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Está lá no livro de Gálatas Capítulo 2, verso 20 Se eu não entender isso Eu tenho que estar olhando O que é que está vivendo em mim? O que é que está tomando o lugar de Deus na minha vida? O povo de Israel foi crescendo Foi crescendo, foi crescendo Nessa visão de idolatria E aí no meio cristão hoje Nós temos visto também Uma série de coisas que Eu quero te convidar a refletir Deus não faz a percepção de pessoas Deus convida todos os homens e mulheres Que tenham Jesus como Senhor e Salvador Para serem seus filhos Para serem seus discípulos Para estarem comprometidos com a obra do Senhor Então não tem ninguém melhor Não tem ninguém maior Não tem oração mais poderosa A oração menos poderosa Até porque quem faz o milagre é o próprio Deus O poder da oração está em A quem a gente está dirigindo a nossa oração Como já disse alguém E não em quem faz essa oração Então quando eu começo a ver Esse tipo de idolatria no meio cristão Eu me policio também Porque muitas vezes De forma inconsciente Nós estamos ensinando coisas erradas Nós estamos fazendo coisas erradas E aí perdemos ou deixamos de dar O verdadeiro lugar que pertence ao Senhor Outro problema Que o povo de Israel estava enfrentando Era a imoralidade E aí então Quando a gente pensa na imoralidade Nós vamos olhar para aquele tempo Deus no capítulo 23 Versículos 13 e 14 Eu vou ler aqui com vocês Jeremias 23 Versículos de número 13 E versículos de número 14 Quando a palavra do Senhor nos diz assim Ou seja O povo estava vivenciando Uma experiência de imoralidade E aí a imoralidade É aquilo que é imoral Aquilo que não é moral Aquilo que não é correto Aquilo para o qual A gente não foi planejado por Deus Porque nós fomos planejados Para termos uma vida Uma vida de santidade Na presença dele E aí então meus irmãos Fica para a sua reflexão Será que estamos diferentes Do povo de Israel Que foi levado para o cativeiro? Será que estamos diferentes Do povo de Israel Que se afastou do Senhor? Terceiro motivo Opressão social E aí então Quando a gente olha Para essa perspectiva Da opressão social Eu vou ler o versículo 3 Do capítulo 22 Que diz assim Olha só Assim diz o Senhor Exercei o direito E a justiça Livrai da mão do opressor Aquele que está sendo Explorado por ele Não faças nenhum mal E nenhuma violência Aos estrangeiros Nem ao órfão Nem à viúva Não derrameis Sangue inocente Neste lugar Então Quando a gente pensa Na opressão social Ela é muito mais Do que Dar uma cesta básica Ah já fiz a minha parte Eu dei uma oferta Para a ação social Da minha igreja Eu tenho que estar olhando Como as coisas estão Fluindo Acontecendo à minha volta Medeira manda uma carteira E dar uma oferta Ou dar uma esmola É fácil Mas qual a visão Que eu estou vendo Da minha cidade Rio de Janeiro Onde temos centenas De pessoas Em situação de rua Como é que eu estou Olhando para a minha cidade Que está Mergulhada Numa violência Sem fim Com uma educação De péssima qualidade Com milhares de pessoas Desempregadas O que que eu estou fazendo Como igreja do Senhor Para que isso Seja Diferente Quando fala-se De opressão Normalmente as pessoas Jogam logo para o aspecto espiritual Opressão do maligno Mas Deus nos dá O direito Eu não estou falando Que não existe A opressão do maligno Pelo contrário Eu entendo que O maligno existe O mundo Está muito ruim Mas estaria pior Se o povo de Deus Não estivesse entre nós Se nós não fôssemos O povo de Deus Para esse tempo Então Pensar em justiça social É olharmos para Deus E dizermos Deus não faz acepção De pessoas Deus criou todos os homens Criou todas as mulheres Criou todos os seres humanos Iguais Todos os seres humanos Foram criados Para a glória do Senhor Então Meus irmãos Falar De opressão social É dizer Que não estamos Cuidando Daqueles Que Deus Ama tanto Afinal de contas Independente Do que eu faço Ou deixa de fazer Todos nós somos pecadores E o salário do pecado É a morte Então Todos nós Tínhamos Como condenação A morte A nossa sentença Seria a morte Mas Jesus Cristo Veio Veio para nos dar vida Veio para trazer vida Para mim Para você E para todas as outras pessoas Para aqueles que estão Encarcerados Nos presídios Para aqueles que estão Dormindo Nesse dia Debaixo de uma marquise Para aqueles que estão Perambulando Sem saber para onde ir A igreja do Senhor Ou melhor O povo de Deus Que é a igreja do Senhor Tem que fazer a diferença Nesse tempo Em quarto lugar Como motivo Também Do cativeiro Da Babilônia Nós temos Os falsos profetas E aí Se não prega a verdade Se não fala aquilo Que Deus te mandou falar Você está fugindo Da sua responsabilidade O profeta do Senhor Caminha na Bíblia Por favor Veja aí Você veja Algum profeta Que disse Não se preocupem Vai ficar tudo bem Deus tem um propósito Para a sua vida Entregue a sua oferta E tal E não pregar Contra o pecado Não falar Que Deus espera Que você se arrependa Não mostrar Que Deus está Querendo te resgatar Do caminho de perdição Que você está indo Os sacerdotes E os profetas No tempo De Jeremias Estavam desencaminhando Ou seja Estavam afastando As pessoas de Deus Estavam levando As pessoas Por caminhos Tortuosos Da perdição Porque eles Não queriam Compromisso Com Deus A gente tem falado Que a igreja Tem uma função Profética E a função Profética Da igreja É Anunciar Que Jesus Cristo Veio Para trazer salvação A todo aquele Que crê Então Quando eu penso Em tudo isso A minha pergunta É Que tipo de profeta Nós estamos sendo Nos nossos dias O que nós estamos Anunciando E aí eu vou falar Agora como pastor Nós não fomos chamados Para pregarmos Autoajuda Para sermos Vamos usar uma palavra Mais chique Coach Levantando Alto astral E a autoestima Das pessoas Nós estamos aqui Para mostrar Que você não precisa Caminhar Para onde você está indo Que existe Uma possibilidade De salvação E a salvação Está em Cristo Jesus Para todos aqueles Que creem no seu nome E se dispuserem Ao arrependimento Para uma vida Uma vida tremenda Na presença dele Não vai ter riqueza? A não ser que você trabalhe Se você estiver doente E não procurar um médico Você pode Agravar a sua doença Mas o Deus que eu creio também Ele opera milagres Ele faz milagres Quando ele quer Da maneira que ele quer E a quem ele quer Então Por favor Vamos ser profeta Nos nossos dias Anunciando Que Jesus Cristo veio E voltará Para buscar o seu povo Que é a sua igreja E aí então Quando eu continuo Caminhando Pelo livro Do profeta Isaías Ou Jeremias Desculpe A sentença de Deus Já está definida A causa É a desobediência A sentença São 70 anos Cativos Na Babilônia E aí mesmo Nesse período De cativeiro O povo tem a oportunidade De escolher Se quer Obedecer Ou não Obedecer a Deus Se quer ser Ou não ser Povo de Deus Então Hoje Eu quero finalizar Com o capítulo 30 Do livro Do profeta Jeremias Quando diz assim Esta é a palavra Do Senhor Que veio A Jeremias Assim diz o Senhor O Deus de Israel Escreve no livro Toda a palavra Que te falei Pois dias virão Diz o Senhor Em que mudarei O destino Do meu povo E Judá E diz o Senhor Eu os trarei De volta Para a terra Que dei a seus pais E eles a possuirão Estas são A palavra Do Senhor Diz-se Acerca de Israel E de Judá Portanto Assim diz o Senhor Ouvimos gritos De pavor E de terror Mas não de paz Perguntai pois E observai Se um homem Pode dar a luz Por que então vejo Todos os homens Com as mãos Sobre o ventre Como a mulher Em trabalho de parto Por que todos Os rostos Estão pálidos Ah como aquele dia Será terrível Sem comparação Será tempo de angústia Para Jacó Mas ele será Resgatado dela Naquele dia Diz o Senhor Dos exércitos Quebrarei o jugo De sobre os seus pescoços E romperei as suas correntes Os estrangeiros Nunca mais subjulgarão Mas servirão Ao Senhor Seu Deus Como a Davi Seu rei Lhe designei Portanto Não temas Jacó Meu servo Diz o Senhor Nem te assustes Ó Israel Eu te livrarei Do país distante E também livrarei A tua descendência Da terra do exílio Jacó voltará Ficará tranquilo E seguro E ninguém Os atemorizará Até o versículo De número 10 Porque no versículo De número 11 O próprio Deus Diz assim Porque eu estou contigo Para te salvar Diz o Senhor Então Vamos nós Agora aqui Como é que nós estamos Caminhando com o Senhor Como igreja do Senhor Porque agora É cada um Não é mais um povo Cada um dará conta De si mesmo Ao Senhor É você e Deus O que Deus tem falado Ao teu coração Como é que está a sua relação De obediência com o Senhor Como é que está a sua Caminhada com Deus Como é que está todos esses pontos Que eu citei aqui Idolatria Idolatria Imoralidade Opressão social Falsos profetas Como é que você está vendo tudo isso No seu dia a dia Estamos aqui Para fazermos diferença Porque o Senhor Nos chamou Para esse tempo Então se o Senhor Nos chamou Para esse tempo Possamos olhar para Deus E estarmos prontos Disponíveis Para fazermos a sua obra A igreja do Senhor Jesus Cristo O povo de Deus Está aqui E o próprio Jesus disse Que nós não estamos aqui por acaso Nós estamos aqui neste mundo Para sermos sal da terra E luz do mundo Ou seja Nós temos uma missão E a nossa missão É mostrarmos às pessoas Que o Salvador Que é Cristo Jesus Veio Veio para salvar Todo aquele que crê Que Deus possa estar Abençoando a sua vida Que possamos estar olhando Para a história de Israel E possamos Olhar para a nossa história de vida Agora num aspecto pessoal E fazermos as escolhas certas Porque Israel Até os dias de hoje Vem sofrendo Porque eles escolheram Se afastar de Deus Desobedecer ao Senhor E seguirem A falsos profetas E o Senhor nos abençoe Oremos ao Senhor Obrigado Deus Pelo teu amor Obrigado Pai Pela tua bondade Abençoa a Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro Com a sua liderança Com seus pastores Abençoa a vida De cada pessoa Que está participando Dessa escola De maneira online Que o Senhor esteja visitando Cada coração Se há algo Que esteja tirando a paz Que o Senhor possa Restaurar a paz Se há um problema de saúde Que o Senhor possa mostrar A solução Ou operar o milagre Porque tu és O médico dos médicos Se amanhã Quem está nos ouvindo hoje Vai sair para procurar Um emprego Que o Senhor possa estar Através do teu Santo Espírito Lhe dando a direção De que porta bater Porque ele saberá Que a porta Que o Senhor determinou É a que está aberta E aí não tem dificuldade nenhuma Nos abençoa Nos mostra o teu querer E que nesse tempo Façamos diferença Com a tua igreja No nome de Jesus Amém Amém Senhor Deus te abençoe E estude um pouquinho mais Sobre Jeremias É fabuloso esse livro Amém